Eu me sinto uma pessoa que levanta outras vidas, que levanta a autoestima de outras mulheres, porque é isso que eu sinto que é o meu ideal, é o meu chamado de ajudar. Então, quando eu era mais nova, eu não tinha uma relação com o meu cabelo. Eu não tinha essa relação que eu tenho hoje. Eu não me aceitava, eu não gostava de me ver no espelho, eu não olhava no espelho, não tirava foto. Então, eu sempre me escondi atrás de mim mesma e não me conhecia, não sabia quem eu era. Eu sofria muito problemas com o meu cabelo, porque o meu cabelo sempre me deu muito trabalho, antigamente. Porque minha mãe sempre tentou alisar ele, alisar, alisar, e ele sempre, duas semanas depois que eu alisava, ele voltava ao normal, ele voltava assim, a raiz crescia muito rápido. Minha mãe gastava muito com ele, tinha muito problema com o meu cabelo. Sempre quando eu ia fazer o cabelo, eu sofria, porque minha raiz, ela é muito sensível. Era aquele sofrimento de chegar lá e tentar fazer o cabelo e fazer, puxava, aquele negócio, né? Aquela luta com o cabelo, mas eu não tinha uma relação com o meu cabelo, eu não gostava de mim. Eu não lembro a primeira vez, mas eu lembro das vezes que eu alisei e me senti assim, caramba, eu tô no padrão, né, da sociedade. Todo mundo tem o cabelo liso, então agora tá legal e tá do jeito que tem que ser. Agora eu estou apresentável pra todo mundo, todo mundo vai ver meu cabelo bonito, balançando. Porque o negócio era querer balançar o cabelo. Eu não percebi que eu tava tentando agradar o mundo inteiro e eu tava me deixando de lado. Era aquele ciclo vicioso de sempre tentar se enquadrar na sociedade, mas era difícil. Era bem difícil. Quando eu era mais novinha, quem ia atrás de mim era a minha mãe, pra alisar o cabelo. Não, já tá na hora de alisar o cabelo, vamos lá, vamos ficar bonita, deixar o cabelo lisinho, baixinho, né, como ela falava. Depois que eu fui ficando mais adolescente, fui ficando um pouquinho mais vaidosa, aí eu mesmo que ia atrás. Eu falava, mãe, vamos alisar o cabelo, já tá na hora. E na escola sempre foi, mesmo com o cabelo liso, eu tinha o problema de piadinhas. Antigamente, quando eu alisava o cabelo, tinha aquele produto que ficava me fedendo muito. Há dois, três dias depois. Então, quando eu chegava na escola, todo mundo sabia, alisou o cabelo, alisou o cabelo duro, aquele negócio. Então, até mesmo depois daquele momento desconfortável, eu me sentia mais desconfortável ainda quando eu ia pra escola. Eu tava naquela minha zona de conforto, achando que tava tudo certo, que tava do jeito que tinha que ser. E foi quando eu terminei o relacionamento, que eu levei um pé na bunda, que eu despertei, assim. Eu tive pessoas ao meu redor, amigas minhas que entraram em contato comigo e que se aproximaram mais de mim. E falaram, Ju, você precisa mudar, dar uma repaginada. Por que você não aceita o seu cabelo? Eu falei, tá doido? Eu não sei nem cuidar do meu cabelo. E elas me impulsionando pra me reconhecer, pra mim me conhecer, né, na verdade. Aí eu comecei a fazer a transição com trança mesmo. Eu tinha esse preconceito de não aceitar o meu cabelo natural, entendeu? Eu achava que meu cabelo ia ser cacheado. Ele não é, né, na verdade. Meu cabelo não é cacheado, meu cabelo é crespo. Por que eu vou cortar o meu cabelo zero? Ou então cortar curtinho? Então eu preferi passar a transição com trança. As minhas amigas me apoiaram muito, 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 muito mesmo. Esse passo não veio de mim, mas elas me impulsionaram muito. Quando eu descobri o meu cabelo verdadeiro, eu não aceitei ele. Eu não me aceitei. Eu pensei assim, caramba, eu fiquei esse tempo todo com a trança. Um ano de trança. E ele não era do jeito que eu queria. Eu não me aceitava. E quando eu olhei o meu cabelo, eu vi que ele era crespo. Eu tentei alisar ele de novo. Na verdade, eu alisei ele de novo. Eu tive que passar pela transição duas vezes. Porque eu não me aceitava. Eu achava que o meu cabelo tinha que ser cacheado. Que tinha que ser aquele cacho perfeito, cacho bonito. Que era o padrão, que era a ditadura do cabelo cacheado bonito, entendeu? Porque eu não aceitava aquele cabelo. Que é esse agora que tá aqui, que é bonito, que eu amo agora. Mas eu não entendo por que eu não aceitava naquele tempo. Então, foi quando eu percebi que eu tava me machucando de novo. Eu falei, poxa, eu fiquei um ano de trança. Pra tentar me conhecer, pra saber quem é a Juliana de verdade. A Juliana natural, a Juliana sem química. E eu fui lá e vacilei comigo mesma. Então, eu falei, eu não vou vacilar de novo. Eu vou aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. E vou mostrar pra todo mundo que nosso cabelo é bonito. Eu vou aprender a cuidar dele. Porque, na verdade, eu fiquei com medo de saber cuidar do meu cabelo. Naturalmente, a maioria das pessoas falava que cabelo crespo era o mais difícil de ser cuidado. E eu não acho que é. Hoje em dia, eu não acho que é. Mas quando eu passei pela transição e vi que era cabelo crespo, eu fiquei assustada. Eu fiquei desesperada. E agora eu estou aqui, aceitando o meu cabelo, amando o meu cabelo. Eu me amo desse jeito. Me amo muito, muito, muito mesmo. Eu queria que a Juliana de antigamente visse a Juliana de hoje. Porque é muito diferente. Muito, muito diferente. É outra pessoa. Eu compartilhei com meu marido. Porque ele estava junto. Eu falei, amor, meu cabelo está natural agora. E eu era ele, é essa aí que eu gosto. Porque ele sempre falava assim, por que você não deixa o seu cabelo natural? E eu estava na transição quando conheci ele. Porque a gente se conheceu em um ano. A gente já casou. Foi muito rápido. Ele me conheceu na transição. Quando eu mostrei para ele a primeira vez. Antes da segunda vez que eu realizei. Eu mostrei a foto para ele. Só do cabelo. Nem da minha cara, porque eu estava com vergonha. Aí ele, que cabelo lindo. Ele sempre me botou muito para cima. Então, quando ele me viu com cabelo natural. Eu botei um, prendi um lacinho aqui do lado azul. Me exaltou. Ele falou assim, meu Deus, mulher. Assuma esse cabelo. Porque está muito bonito. Foi com ele que eu compartilhei isso. E ele me ajudou, me apoiou. Me apoia até hoje. Ele ama esse cabelo. Ele é apaixonado. E eu também. Eu me sinto uma pessoa que levanta outras vidas. Que levanta a autoestima de outras mulheres. Porque é isso que eu sinto. Que é o meu ideal. É o meu chamado de ajudar. Ajudar as pessoas a se amarem. Ajudar outras mulheres a se enxergar de outra forma. A não se compararem. Porque é sempre que eu falo isso. Não se compare. Ame a sua essência. Ame quem você é. Do jeito que você é. Então, é isso que eu quero levar para quem eu puder alcançar. Então, a história do meu cabelo se resume em. Sofrimento antes. Ele não estava liberto antes. Eu não mostrava ele antes. Mas, agora, ele está aqui lindo. Florescendo cada vez mais. E eu quero pedir desculpa para ele. Por todos os momentos que eu não aceitei ele. Por achar que ele era feio. E agradecer a ele. Porque a mulher que eu sou hoje. É por ele também. E eu me amo muito por causa dele. Obrigada. Vou me fazer mais linda ainda. E feliz. Beijo. 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 Amém.